Já pensou em comer todos os dias a mesma coisa? Pois é, essa é a rotina da grande maioria dos animais de estimação em que os donos acreditam que a ração é a melhor opção para o seu pet. E na verdade é muito simples. Se para você é importante comer uma comida natural, por que o seu animalzinho não merece uma alimentação saudável? A questão mais importante dele é a questão da saúde. Por quê? A ração industrializada, a ração seca, que a gente está acostumada, que é prática, que você abre e coloca no potinho, ela é uma ração feita com muitos ingredientes como conservantes, corantes, entendeu? As matérias-primas da ração, elas são de menor qualidade, por isso que ela tem que ter tanto aditivo. Na alimentação natural para cães e gatos, a gente trabalha com ingredientes que a gente tem em casa e de boa qualidade. Então, você vai oferecer uma proteína para o animal, mas advinda de uma carne que você também come, preparada de uma maneira específica para ele. E a parte de vitaminas, minerais, vai vir de vegetais, que você mesmo vai selecionar e vai preparar em casa. A alimentação natural tem como principal objetivo prevenir e auxiliar no tratamento de doenças. É uma alimentação natural, com ingredientes específicos, que pode ou que não pode, para o cão que está passando por algum problema de saúde. Eu decidi, porque a Rita ali teve problema de pancreatite, e as médicas dela indicaram alimentação natural, daí eu fui procurar, estudei e decidi tentar. Agora a Rita ali tem uma nutricionista só dela, e ela está adorando, ela come tudo e pega a vasilhinha, sai correndo atrás da gente para poder comer mais. E desde então ela nunca mais passou mal. A troca da ração pela comida não é difícil para o seu cachorro ou gato, mas é fundamental que essa mudança seja permanente. Existem dois tipos de alimentação natural. Uma que é feita crua com ossos, que é mito falar que cão não pode comer osso, ele não pode comer o osso cozido. O osso cru, sem problema nenhum. Então essa alimentação é composta de carnes com ossos, que seria, exemplo, o pescoço de galinha, carne comum, vísceras, que é onde estão as fontes de nutrientes, e vegetais. A gente sempre coloca um pouquinho de sódio, que é o sal, um pouquinho de gordura, que seria o azeite extra virgem, ou o óleo de coco, que são os ideais, e complementos, que você queira pôr um probiótico, que seria um iogurte natural sem açúcar, e tem a alimentação natural cozida, que essa a gente tem que fazer uma suplementação de cálcio, porque ela não tem ossos, e a gente também coloca uma fonte de óleo, e também o alho, no caso do cachorro, para alguma prevenção. Fora isso, ela fornece todos os nutrientes, todas as vitaminas e minerais que o cão precisa. Só que a alimentação natural é muito mais além disso, porque ela é balanceada, ela é feita de acordo com o cão, com o peso dele, com a raça dele, idade dele, nível de atividade física dele, então às vezes um cão que é a mesma raça, mesmo tamanho, mesmo peso, vão ter dietas diferentes, porque uma é mais sedentária, e é castrado, e o outro não, o outro é um cão mais ativo. Então é uma dieta bem personalizada, é como se o cão fosse um nutricionista mesmo. É importante também não confundir a alimentação com o resto da nossa comida. Não vai comer qualquer coisa, borda de pizza, bolacha, não é a nossa alimentação que vai para ele. E sim alimentos que a gente usa, ingredientes que a gente usa na nossa alimentação, vai ser utilizado também para preparar a dieta deles. E se você está aí pensando que essa mudança na alimentação do seu pet pode te sair cara, está enganado. Ela é mais cara que essa raçãozinha comum e porcaria, e é mais barata que uma superprima. A dieta vai ser composta de carnes, verduras, carboidratos, uma quantidade de cada. Só que entre as verduras, o dono pode pôr um dia, uma semana ele põe chuchu, abobrinha e couve, na outra semana ele muda, a carne, numa semana ele faz carne, em outra ele faz frango. Então assim, dá uma condição do dono variar de acordo também com o preço, para baixar o custo. Além de ser possível financeiramente, a alimentação natural traz vários benefícios para o seu bichinho. O pelo ficou mais bonito, mais liso, ela tenta diminuir a quantidade de fezes também, e ela está muito mais alegre. E você recomenda essa alimentação agora para todo mundo? Para todo mundo, para todos os cães, e para os pais dos cães fazerem para eles, porque é com mais amor, você participa mais também da vida do seu cachorro.